Eu chamo José Peixoto e sou profissional de teatro. Já trabalho há alguns anos no teatro, em várias companhias, algumas que eu ajudei a fundar, e fui professor durante 26 anos na Escola Superior de Teatro e Cinema. A Elsa Valentim, que é a diretora pedagógica desta escola, e minha colega na direção do Teatro dos Aloés, tem a gentileza de me convidar a fazer, de forma regular, uma vez por ano, 40 horas de um trabalho com os alunos do terceiro ano, que corresponde à análise dramatúrgica de um texto, ou de alguns textos, e a criação das personagens na cena. Neste momento abordamos cenas de quatro peças, seja a Gaivota, o Sérgio Jal, o tio Vânia, e as três irmãs. Em compromisso com os alunos, eles vão escolhendo as cenas que mais gostam e onde eles sentem, onde podem aprender mais. E o que nós fazemos é uma análise do texto, dividimos em sequências, atribuímos nomes às sequências, descobrimos a fábula, e depois tentamos passar para a cena aquilo que nós chegámos à conclusão na nossa análise do texto. E é isto que estamos a fazer neste momento, é cada um oferecer a sua interpretação da leitura feita em conjunto pela turma. Eu estabeleço regras de análise dramatúrgica, da divisão em sequências, da tentativa de compreensão do texto, de colocar o texto historicamente, ver qual é o desenvolvimento e as contradições das personagens, porque é que elas agem desta maneira e não de outra, não é? E com isso tudo nós vamos preparando um percurso de comportamentos e depois tentamos expressar em cena e eu vou aqui como um testemunho exterior vendo o que está de acordo ou não está de acordo com aquilo que nós estabelecemos como análise dramatúrgica. e é claro que isto corresponde a uma técnica de mostrar o gesto, de fazer as ações, de desenvolver as ações de uma forma descontínua, uma coisa atrás da outra, cada coisa por sua vez e cada coisa até ao fim, que é a regra que eu estabeleço para eles. e vou-me experimentando em conjunto, porque há sempre um momento em que a turma se pronuncia e há sempre um momento em que eu tenho um assistente que vai também fornecendo ideias aos seus colegas. Utilizo esta estratégia de a gente poder, em conjunto, discernir o que é que é útil para cada ator em cada momento. E além disso, esta estratégia tem uma virtude que é obriga-os a pensar a cena do lado de fora. Eu tenho um prazer infinito de lidar com a juventude que quer seguir carreira teatral e acho que tomo isso como uma missão. E é uma missão que me dá um prazer infinito, não é? Olha, e se quer que lhe diga isso, até me dá uma certa juventude. Digamos, lidar com os jovens impede-me de envelhecer. Uma coisa que eu queria acrescentar é que eu tenho visto a evolução da ACT e acho que esta escola está a ganhar prestígio, está a ganhar qualidade. Têm saído daqui atores com muita qualidade e é gratificante colaborar nesta forma de ensinar teatro. Fico satisfeito de ajudar a formar estes alunos e com os outros professores criar uma dinâmica que provavelmente a maioria das escolas não tem. Ainda não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí